K Hã? K Da folha? É Não, a folha do Canadá É, o K tá certo do Canadá Mas não é porque a folha é do Canadá que a gente põe o C Ou o K Hã? É, isso Pronto E esse aí? Hum, me, me, me M M, isso Qual é o M? Porque tem dois Ah, é o que tem três Assim? Isso E o N é só um Só dois, né? É o número? Pronto Esse aí A gente chegou à conclusão que é uma jarra, né? A jarra começa com? F Hã? F F é a faca O jarra é parecido com o do amigo seu Qual amigo seu que começa? Parecido com o jarra É isso De quem que é o jarra? João Aham J Aí agora pode voltar na primeira já dá pra escrever Não tá mais úmida, não Agora faz o de todos esses O que que é o primeiro aí? A ponta do ar Hum, esse é fácil, né? É claro, né? Uhum Aqui É E agora? I Espelho Espelho é com o que? I? I Espelho É É que a gente fala espelho, né? Parece que é I Mas é um E Igual escola A gente fala escola Ou sem o E Ou com o I Mas na verdade é com o E Escola É com o E, né? Mas a gente fala escola Escola Com S Por que I? Hã? Com I Porque é o jeito de falar mais fácil Mais fácil do que com I I Esse aí É, esse é mais fácil I? Esse é com I mesmo Pronto E agora aí? Esse daqui Ó Ó Uhum Só um círculo Só um círculo E o último? Merenda Merenda? É claro Isso é uma merenda? É aqui as alcinhas Hã? As alcinhas aqui As o que? As alcinhas? Ah, parece mesmo É um urso de roupa isso aí, não é não? Não Merenda Urso U Aham Urso É Parece uma merendinha mesmo Qual que é a U? Hã? U? A A E O É isso aí Facinha também, hein? Você vai pintar Se quiser você pode pintar Esses negócios Não tá falando O outro que você tem que fazer um desenho Aí nesse aqui você Faz um Faz um desenho O pior é que eu não sei Se faz muito bem Ah, faz qualquer desenho De alguma coisa E depois pinta ele Pra ficar bonito Desenha alguma coisa Faça um desenho seu Então é o que você quiser desenhar Tá bom? Aí você faz aí Depois você pinta O que você vai fazer? Sim Sabe? É claro, já vim aqui O que é isso? Uma roda? É claro É claro, né? Aham Pronto 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 Falta Um banco Metade de chão Banco Aí aqui O que é isso? Um banco, hein? Não, mas o que é isso tudo aí Inteiro? O que é? Um carro Ah, um carro Você vai pintar depois? É claro Tá bom Aqui um banco Agora eu vou pintar Um outro cinto E com tanta cor Os compreendeiros Voltam a pegar Oi, senhor Senta Esta é uma Cá Música